Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Castlevania Herança das Trevas No último episódio saímos da torre da ruína, passamos pela torre da ciência Enfrentamos um boss lá, um núcleo E agora chegamos na... acho que é a torre do duelo Acho que é a torre do duelo Ou seja, é bem... a gente deve começar a enfrentar uns inimigos por aqui Então, vamo lá Já sabia É louco, é um homem tigre Que exigido 4 1 1 4 Vai! Abre logo o caminho ai! Ah bom! Até que parou de descer, né? Nossa! Desceu agora de vez! Ah, agora eu vou pra outra areia ou tem que derrotar outro inimigo? Ah, um lobisomem! Ah, um lobisomem! Ah, um lobisomem! Ah! Ah eai! Ah, ta lhe! Essa bosta do caminho! Ah, mas que merda! Que bosta! Nossa, até nem reparei que o nego tava aqui Ah, beleza! Queima, queima! Queima, queima, queima tipo do inferno Que bosta! Que bosta! Toma, queima! Ah, vai que esse troço ele abaixa! Vai descendo! Queima, queima! Queima, queima! Queima, queima! Queima, queima! Ah, porra! Fala sério! O cara é um lobo... Negócio e não sabe nadar! Queima! À... Uhul, uhul! Nossa sorte ele segurou ali Ah o retardado fica no fogo, o fogo vai matando ele Como é que ele dá uns pulinhos aqui É a torre do duelo ou é a torre da arena? Acho que é a torre da arena É porque eu não lembro O que eu acho que essas porcarias vão começar a... Essa aqui vai desmanchar Ah o marcador No lugar que o fogo fica os inimigos tomam dano E aí mais uma arena Quem que a gente vai enfrentar? A Homem-Cavalo Nome? Que maldito Que maldito Que maldito É isso aí Que maldito Vamos ver a asesista Ah, eu estou gostinho ah eu não aguento esse jogo antigo que o personagem cai ah olha lá ele ta num dano e não se recupera ah qual é? segura é beleza pode tomar dano é uma vez só cara vamos encontrar alguém especial agora Nossa, um lobo mutante? Aquele demônio? O que você está tentando fazer, Ortega? Apenas um aviso de um amigo para outro. Olhe para ele. Diferente de você, essa criatura não pode quebrar o selo do lado dos homens bíblicos. O selo vem quebrado por drapo. Porque depois de tudo, dá um limite para o benefício de um ganhamento assétimo. Ainda o drapo vai ser a reumitação do novo. Pode ser que se você pudesse também achar o poder de parecer dessa reumitação, né? Estarei esperando por você, Ornel. Você não é o tipo que fica esperando. Espere. E sobre Aida, um monte de barulhinho. Nossa. Nossa. Caramba. Quase não arranca a dança. Deixa eu ver se tem algum item que aumenta a força. Aqui, porra. Não pode ser usado? Ah, o meu ataco arranca mais que eu... Que? Esse troço vermelho dá dança. É, é a luta livre, né? Uhhh. É, a luta livre. Ah, não, mas... Os itens não vêm? Ficou o bicho homem. É pra lá? Ah, acho que eu vim subir ou não? É pra lá? Torre da Execução. Haha, que nome incrível. Tão saindo da Torre da Arena. Acho que era a Torre da Arena. Tchau. 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 Por que o mané tem que pular mais longe que a gente aperta? Ah, esquirrita, cara. Ele dá esse pulo e vai em linha reta. Ah, mas que merda! Ah, mas... Pô, essa bosta já passou, por que que volto antes de eu pular? Tchau. 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 E agora? Pra lá ou pra cá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acho que do outro lado ia no marcador. Pô, tô atacando. Acho que isso aqui deveria ser uma puxada de ponte, mas não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lá, parece que dá para a gente ir lá de forte. Os empalados... Nossa, teria uma mistura de bolos. Coelhado. Caraca, o cara... Ele pula e não tem como usar o taco nele. Ele pula e não tem como usar. Ele pula e não tem como usar o taco. Ah, ele pula. Ah, ele pula. Tem que jogar. Ah, vai ser o meu, cara. Ah, vai ser o meu, cara. Ah, vai ser o meu, cara. Ah, vai ser o meu. 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 Então, voltando até o nosso episódio de hoje, passando pela torre da arena, enfrentamos aí uns monstros aí criados pelo Drácula e o Ortega deu uma dica que o Drácula fez passamos pela torre da torre do Drácula e os monstros excederam os monstros excederem o limite deles. Passamos pela torre da execução, chegamos na torre da fritissaria e essa é a torre de gelo. Mas vamos continuar nessa torre do Drácula e até lá, todos bom e fui!